A Procura de Puk O jantar está quase pronto, Garfield É lasanha Nossa, é lasanha Eu não como isso desde... As quatro horas Vamos, Puk, é hora do jantar Não se preocupe Se não quiser comer a sua lasanha, eu como Uma lasanha fumegante Eu pego, eu pego Você pegou Cara, eu achava que você era perfeito Mas qualquer coisa, na verdade, com molho marinado e queijo derretido fica muito melhor Desculpe, Garfield Sujei seu brinquedo Por que não é um brinquedo? Ele é meu melhor amigo que só por acaso é feito de pano Tom, você sujou Agora limpa É melhor que ele fique macio e adorável como sempre Vai ficar pronto num minutinho Puk está pronto Aqui está, ó O que você fez com ele? Ele parece um pouco espinho assistindo a um filme de terror Relaxa, Garfield Ele só precisa secar durante a noite Amanhã de manhã ele estará igual ao que era antes Amanhã de manhã... Você já é um gato grande, Garfield Consegue dormir sem o Puk por uma noite Não Ele está certo Eu consigo ficar sem o Puk uma noite Eu espero que ele fique bem lá fora Por que? Por que? É mesmo Ele está lá fora No varal, com certeza Ele está bem Com o que estou preocupado? Ele está bem Vamos, Adizinho Vamos buscar o Puk para ele tomar café com a gente Ele foi embora Puk foi embora Puk, onde está você? Puk, não se preocupe Eu vou achar você O Puk não está aqui O Puk não está aqui dentro O Puk não está lá embaixo Lamento que o Puk tenha desaparecido, Garfield Você deveria sentir mesmo Quando eu vi que ele tinha sumido Fui correndo comprar um novo amiguinho para você Espero que goste Não é fofo como o Puk É, eu achei que você poderia não gostar Por isso eu comprei este aqui também Muito parecido com o Nermal Tem mais um É um novo modelo O Ursinho Tron 2000 Totalmente eletrônico Um urso de pelúcia digital Não é fofo como o Puk Pode fazer com que ele diga qualquer coisa É só falar neste microfone Alô, Garfield Eu quero ser seu amigo Alô, Garfield Eu quero ser seu amigo E ainda tem muitos outros comandos Neste controle Vamos ver o que acontece Quando eu aperto o andar Ainda não é fofinho como o Puk Vamos ver o que acontece Quando eu aperto dançar Não Talvez esse botão que está escrito abraçar Me solte, me solte O que está fazendo? Algum desses botões deve ser para parar de abraçar Não, para, para Volte para o abraço Está escrito parar Nossa O Puk nunca fez isso comigo Poxa Você voltou Como se as coisas não estivessem ruins o bastante O que foi, rapaz? Você achou o Puk? Então não fique parado aí babando Me leve até ele Foi aqui? Aquele 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 sequestrador de Puk Esse vira-lata Tirou o meu melhor amigo de mim Tá bom Um dos meus melhores amigos Eu vou pegá-lo de volta Você Você que está com o meu Puk Eu exijo que você devolva ele pra mim Existe que fique longe do meu quintal Puk é meu agora É meu Se aquele vira-lata acha que eu vou desistir do Puk Sem brigar ele que espere pra ver Isso se chama pescando o Puk Acho que eu peguei Agora é só enrolar a linha Acho que o Puk engordou um pouquinho Eu peguei você, Puk Olá Ah, isso não deu muito certo, tudo bem, vou tentar outra coisa, quem sabe o velho truque do arbusto falso, quanto ganha trabalhando com jardinagem? Tudo bem, já chega de ser um gato bonzinho, eu já sei como pegar o Puck de volta, só preciso de um vestido velho. Onde está o meu bebê? Onde está o meu filhinho Puck? Preciso achar meu filhinho, quem será que está com ele? Ah, aí está você Puck, mas o que é que você está fazendo aqui com esse cachorro sabento? Você deveria estar com o gente boa do Garfield. Você é a mãe dele? Claro que eu sou, eu sou a mãe dele, você não está vendo a semelhança? Eu vou me dar bem nessa, porque como vocês já perceberam, os cães não são muito inteligentes. Deixe-me levá-lo de volta para o Garfield, oh Puckzinho. Desculpe, eu não sabia que ele era seu filho, senhora, eu só queria um amigo. Eu nunca tive um amigo, eu tenho que ser um cão marrento que bota todo mundo para correr. Esse é o problema, eu boto todo mundo para correr. Adeus, Puck. Foi bom ter um amigo por um tempo, mesmo que eu tenha roubado você. Você também ouviu. É muito triste, então eu preciso achar um amigo para ele. Nossa, é bom ter você aqui. Eu nunca tive com quem falar. Eu nunca tive um amigo e agora eu tenho três. Bom, até que deu certo. Quer saber se é possível ser amigo de um ser inútil que nem consegue pensar? Ué, nós dois somos amigos, não somos? Vamos, Puck, vamos para casa. O John já deve ter preparado o almoço. E se você não quiser comer, eu como o seu. Agente X Então, o John resolveu me deixar neste restaurante tipo buffet e disse, Eu volto quando você tiver comido bastante. Ele voltou três semanas depois. O que foi bom porque, a essa altura, o restaurante havia falido e o local havia sido transformado em uma liquidação de sapatos. Ai, Garfield, você sabe como contar uma história? Conta mais uma. Não, agora não. Está na hora de tirar um cochilo. Como você sabe, Garfield? Não está usando relógio? Não preciso relógio. Sempre é hora de tirar um cochilo. Então, a gente se vê mais tarde. Peraí, quero outra história. Ah, não. Outra hora, né, irmão? Garfield, eu não vou embora até você me contar outra história. O que você acha? É isso que eu acho. Ei, sai da minha cabeça! Quem é você? O que você está fazendo escondido aí embaixo? Rápido, esconda-se. Ele está chegando. Quem está chegando? Está tudo bem. Ele não me viu. Posso confiar em você? Qual é o seu nome? Gato Nerman. O gato mais fofo do mundo inteiro. Pode provar isso? Está na cara, não? Certo. Terei que me arriscar. Me chamam de Agente X. Sou um agente secreto triplo disfarçado. Caramba! Um agente secreto. Fale mais baixo! Aquele cara que acabou de passar por aqui faz parte de um esquema internacional diabólico para destruir a humanidade. Lá vem ele de novo! Me esconde! Aí está você. Gato errado. Desculpe. Anda! Precisa me esconder antes dele voltar! Garfield! Estou com um agente secreto triplo disfarçado. Posso escondê-lo no seu depósito de ferramentas? Fique à vontade. Valeu, Garfield! Ninguém vai achar você aqui. Vai servir. Mas o que eu realmente preciso é de um bom jantar. Afinal, tenho que ter energia se eu vou salvar a humanidade. Vou procurar alguma coisa. Estou preparando um dos pratos preferidos do Garfield, Jody. Vou deixar aqui esfriando enquanto pego a correspondência. Ah, o John preparou o jantar. Esse é o novo recorde mundial, até mesmo pra ele. Acabou em 15 segundos. Tira o cavalinho da chuva. Você já comeu, Garfield? Já? Eu não entendo. Devo ter comido tão rápido que nem percebi. Espero que tenha sido apetitoso. Está vindo da cabana. Então, os espiões inimigos estavam prestes a afundar a Austrália? Quem é você? E por que comeu meu jantar? Por um instante pensei que eu tivesse comido, mas não comi. Ah, nem precisa responder. Não me importa quem você é e nem porque fez isso. Só deu fora. Não pode mandá-lo embora, Garfield. Ele é um agente secreto e está tentando impedir a destruição da humanidade. É, acho que precisamos mesmo salvar a humanidade. É ela que faz a pizza. Está escurecendo. Está escurecendo. Tá bom, ele pode ficar, mas só esta noite. É melhor levantar. Eu tenho um dia cheio de comilanças a fazer até o jantar. Acho que vou começar amanhã com um pratão cheio de... Onde é que foi parar o meu pratão? Eu tenho uma forte suspeita de onde ele deve ter ido parar. Então, eles me tiraram da estrada e eu caí num precipício enorme. Caramba! Como foi que você escapou, agente X? Por sorte, eu estava usando minha pele falsa e sob ela sempre tem um paraquedas. Você é tão inteligente, agente X. Por que estão dando tanta atenção a ele? Porque ele é corajoso. Ele já esteve em tantos lugares, fez tantas coisas. Eu também estive e fiz muitas coisas. É mesmo, Garfield? Que lugares você conhece? Que coisas já fez? Bom, eu... Eu já dormi na sala, já comi lasanha, eu já dormi no recanto, eu já comi ravioli, já dormi lá fora numa rede. Acho que o agente X é o mais corajoso macho que eu já conheci. Eu já contei pra vocês da vez que eu estava a bordo de um trem em fuga? Os espiões inimigos eram ladrões treinados. Ei, Squeak, eu pensei que os agentes secretos tinham que guardar segredo e não podiam contar tudo pra todo mundo. Será que dá pra ficar quieto, Garfield? Eu tô tentando ouvir a história. Ah, eu sinto muito. Eu não quis atrapalhar o encontro do fã-clube do agente X. Eu não tive a intenção de ignorar você, Garfield. O agente X é tão interessante. Ele está recebendo atenção demais. É pior do que isso, está comendo muito da minha comida. Não, não vi não. Mas eu estou com o seu número. Se eu vir esse gato cinza, ligo pra você. Muito obrigado. É ele. Com certeza é o agente X. Isso exige que eu tome parte numa pequena missão secreta. Ei, me espera. As minhas pernas são menores que as suas. Ele entrou nessa casa. Aposto que este é o quartel general dos espiões inimigos. Tenha cuidado. Eles podem ter super armas atômicas ou coisa parecida. Aquele cara deve ser o líder deles. Alguém muito perigoso e poderoso. Teve sorte? Não temo que não. Mostrei as fotos em todas as casas no raio de um quilômetro. Ninguém o viu. Sinto muito, vovó. Temo que não haja sinal dele. Ah, eu não vou perder a esperança. Ele vai voltar pra mim. Sei que vai. Podemos arrumar outro gatinho. Eu não quero outro gato. Ah, eu quero meu Fufluquinho. Fufluquinho? Olha, aquele agente secreto é uma fraude secreta. Ele é só um gato de estimação fugitivo. Vou acabar com aquele disfarce e contar a todos quem ele é de verdade. E se eles não acreditarem em você? É por isso que eu preciso de sua ajuda. Eu tenho uma ideia, Squeak. Agora escute. É isso que eu vou fazer. Vista da lua, a terra é a coisa mais linda que eu já vi. Ou foi o que eu pensei até ver os seus olhos, querida Arlene? Alto lá. Pausa. Pare a música. O agente X é uma farsa. O verdadeiro nome dele é Fufluquinho. E ele é um gato de estimação de uma casa lá na Crescent Avenue. Esse é meu disfarce. Todos nós agentes secretos temos disfarces assim. Eu finjo ser um simples gato de estimação. Que vergonha, Garfield. Sentir inveja desse jeito. Inveja? Eu? Não, nada disso. Estou feliz que ele seja um agente secreto de verdade. Quero dizer, eu não gostaria de ter que enfrentar o Sr. Tigg. Quem é o Sr. Tigg? O Sr. Tigg é o mais famoso espião vilão de todos. Não me preocupo com o Sr. Tigg. Minhas fontes me disseram que o Sr. Tigg está a vários continentes daqui. É mesmo? E quem é aquele? Não se preocupe, agente X. Você pode derrotá-lo. Como daquela vez que você derrotou os ninjas disfarçados. Então, finalmente nos encontramos frente a frente, agente X. Ah, não, não, não. Você entendeu tudo errado. Acontece que eu não sou agente X. Meu nome é Flu Fluquinho. Boa tentativa, agente X. Mas eu sei muito bem quem você é. Desse jeito, terei que usar poderes superiores de combate. Não, não. Eu não sou agente X. Eu não sou. Volte aqui, seu espião covarde. Nós temos que ajudá-lo. Fiquem todos aqui. Eu vou ajudá-lo. Nossa, até que o Garfield é corajoso. Não, não. Eu não sou um agente secreto. Meu nome é Flu Fluquinho. Tá certo. Farei um acordo com você, Fluffy. Você volta pra vovó e eu dou um jeito nesse Sr. Tigg. E eu não vou contar pros seus fãs quanto você é fajuto. De acordo. Vou sair desse negócio de agente secreto. Não é nada seguro. É o que eu digo. Você vai contar pra todo mundo que ele era uma fraude? Pra que estragar a alegria da galera? O Sr. Tigg fugiu no jato super secreto dele e o agente X foi atrás. Aí ele gritou, Garfield, fale para todo mundo que eu vou demorar anos até voltar aqui. Ele é tão corajoso. Mas você também foi bem corajoso, Garfield. Bom, eu apenas ajudei o agente X a recarregar o raio laser dele. Por sorte, eu tinha baterias novinhas em casa. Mas foi aí que 12 ninjas tentaram me pedir. Então... Conhecendo os pais. Quem inventar um controle remoto para aspiradoras de pó será venerado por toda a raça felina. Eu sei que é cedo, Garfield, mas os pais dali já vão chegar e tudo precisa estar perfeito. Eu não posso receber eles desse jeito. O que é que eles iriam pensar de mim? Que você é assim mesmo? Eu sei que os pais dela vão estar me observando com olhos de águia, analisando cada coisa que eu faça. John, eu acho que uma moça vomitou na sua blusa. Ode, cães bem educados não ficam mendigando. Não pode ir. Ode, eu acabei de passar pano nesse chão. Ah, eu resolvo isso depois. Agora, cadê aquele caviar super caro que eu comprei? Tá legal. Vocês dois, escutem bem. Meu futuro com a Liz está em jogo. Quando os pais dela chegarem, eu quero que se comportem muito bem. E pra garantir que vão se comportar, há uma recompensa guardada pra vocês. Quem se esforçar mais pra causar boa impressão, vai ganhar uma recompensa. Ode, vá buscar a escova. Vou caprichar no visual de vocês antes deles chegarem. Ah, de jeito nenhum. Eu prefiro espelir uma bola de pelo gigante do que usar a mesma escova que esse saco de pulga sarnento. Eu mesmo dou um jeito no meu visual. Obrigado. Você é quem sabe, Garfield. Mas o Ode acaba de ganhar um ponto na categoria esforço. Bom garoto, Ode. Bom menino. Acho que puxa saco. Acho que vou tirar uma soneca embelezadora antes de os convidados chegarem. Minha roupa! Tire essas suas patas imundas de cima de mim! Desça, rapaz! Eu disse desça! Meu Deus, o que está acontecendo aqui fora? Eu digo a você. Aquele seu cão maníaco atacou a gente. Tem que ficar na coleira, já que não se comporta. Ode, menino feio. Sinto muito por tudo isso. Agora, por favor, por favor, entre. Podem se limpar com calma aqui dentro. Isso também serve pra você, Ode. Oi, John. Bonita camisa. Menos um ponto pro Ode. Aquela recompensa é minha. Normalmente, ele não pula nos convidados assim. Ele deve estar animado por conhecer vocês. Falando nisso, vocês não foram devidamente apresentados. Mãe, pai, este é o John. John, esses são meus pais. Oi, sou a senhora Wilson, mas pode me chamar de Betty. Eu sou o senhor Wilson. Prazer em conhecê-los. Eu acho que já conhecem bem o meu cachorro, o Ode. E aquele é o gafio do meu gato. Nossa, que gato gordo. Liz, querida, devia colocá-lo de dieta. Que prazer conhecê-la também. Que casa bonita sua, John. Mas devo dizer, ela precisa de um toque feminino. Não sei quanto a casa, mas o John com certeza precisa. Depois, uma ajuda extra na cozinha não faria mal. Então, John, Liz contou pra gente que você é cartunista. Ah, é isso mesmo. Pessoalmente, prefiro carreiras sólidas e respeitáveis. Nada dessas coisas afrescalhadas. Eu sou o Auditor Fiscal. Seria minha segunda opção depois de agente vulnerário. Menino malvado, Ode! Normalmente, eles comportam muito bem. Menos dois pontos pro Ode. Recompensa, venha pro papai. Educar animais é como educar crianças. É preciso muita disciplina. Você planeja ter filhos algum dia, John? Pai! Falando em filhos, eu ainda não apresentei meu filho a você, John. Seu filho? A Liz nunca me disse que tinha um irmão. John? Esse é o Petey. Meu orgulho, alegria. Eu cuido dele desde que ele era um bebezinho. Posso deixá-lo perto de seus animais, não posso? Ah, é óbvio que pode. Sem problema. Porque se algo acontecesse a ele, simplesmente não sei o que eu faria. Mas me parte o coração deixá-lo preso na gaiola. É por isso que ela nos deixa presos. Fica o tempo todo fechando as janelas. E você abrindo. Ele vive dizendo que está abafado. Ele não é a coisinha mais fofa do mundo. É o filho que eu nunca tive. Eu diria rechuchudo e suculento. E será um bom aperitivo pra mim. Hora do lanche. Vá em frente, sirva-se. Experimente, vai ver só. Será a coisa mais divertida que já me aconteceu, acredite. Peraí, eu tive muito trabalho caçando você. Então faça por onde? Lute, brigue, implore, suplique. Por favor, senhor gato, não me coma. Pronto, tá emocionante assim? Ah, eu acho bom você melhorar isso aí. Eu estou avisando. Se pegar você de novo com esse passarinho, pode esquecer a recompensa. E ainda vai ficar sem ver a TV por um mês. Se eu fosse você, eu não tripudiaria. Eu posso estar com menos um ponto, mas você está com menos dois. Ah, esqueça aquele saco de pernas insípido. É como querer aumentar a adrenalina comendo uma fatia de pão branco. Que beleza, frios e inanimados. São muito mais suculentos. Por favor, por favor, senhor gato, me coma. Vamos. Mas me coma logo, por favor. É isso. Você deveria me implorar para não comê-lo, seu boboca. Mas tenho que admitir que você fica mais apetitoso dentro de um sanduíche. Por que está demorando tanto? Vai logo! Bom, já que você insiste... Piri? Ah, que coisa. Estou vendo que acabaram os canapés. Eu acho que vou lá até a cozinha buscar um pouquinho mais. Oh, estou vendo que você preparou um belo... Tandoíche de canário! Essa é a última vez que eu lhe aviso, Garfield. Se acontecer alguma coisa com um passarinho, você vai ficar a pão e água pra sempre. Ah, eu preciso ficar bem longe desse passarinho psicótico. Piri. Piri, cadê você? Venha pra mamãe. Ele não é disso. Nunca fica tanto tempo longe de mim. Mãe, não se preocupe. Ele não pode ter ido tão longe. É isso. Essa casa não é nenhuma mansão. Talvez esteja lá em cima. Podemos dar uma olhada, se quiserem. Ah, perfeito. Isso vai me manter longe de encrencas até os convidados irem embora. Sentiu minha falta? Piri? Piri? Garfield! Piri, não! Piri! A culpa é minha? Achei que fosse. Espera um pouquinho. Já volto. Fique onde está. Não se aproxime mais. Preste atenção. O mundo é cruel e frio lá fora, cheio de gatos malvados e famitos ao invés de puxar sacos como eu. Eu vou me arriscar. Você vai ter que se defender sozinho. E também, quando você estiver doente, ninguém vai fazer canja de galinha pra você. Passarinhos não comem canja. Ah, é verdade. Tudo bem. Mas e a Betty? Ela vai ficar arrasada. Ela cuidou de você desde que você nasceu. Ela me sufocou. Você quer dizer, quero me libertar desde o primeiro dia. E graças a você, finalmente consegui. Estou livre como um pássaro. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Talvez tenha sido melhor assim. Está lembrada quantas vezes você o trouxe até a clínica porque ele havia batido em uma janela fechada? Ele será mais feliz livre. Vou ser honesto com você. Eu não fui com a sua cara. Mas depois do que o seu gato acaba de fazer... Eu sei. É imperdoável. É... É um milagre! Aquele passarinho era a maldição da minha vida. Há muito tempo tento dar um fim nele. E graças ao seu gato, ele foi embora para sempre. De hoje diante, John, você é da família. Puxa, eu nem sei o que dizer. Obrigado, senhor... Bobby? Senhor Wilson, não force a barra. Garfield! É melhor acabar logo com isso. É hora de enfrentar o destino com dignidade e... implorar. Oh, misericordioso, John. Tenha piedade de mim. Oh, por favor. Garfield, onde esteve a tarde toda? Sua recompensa está esfriando. Minha recompensa? Você conseguiu, Garfield. Graças a você, estou no lucro com o senhor Wilson agora. No fim das contas, o pai da Liz não suportava aquele canário. E você fez um super favor para ele, deixando o bichinho escapar. Ah, senhor Wilson, esse é um homem de coração. O Homem Gelo Ah, olá. Vocês devem estar se perguntando por que estou usando essa fantasia. É por causa do que aconteceu essa manhã. Há algumas semanas, nosso vizinho arranjou um novo sorveteiro. Só que o sorveteiro era, na verdade, uma mulher. O nome dela era Olga. E ela não estava muito satisfeita com seu emprego por três razões. Primeiro, porque as crianças do bairro às vezes eram tanto quanto malvadas. Aqui está. Uma bela casquinha para cada um dos dois. Não coma muito sorvete ou você vai ficar como a Olga. O outro motivo era que ela tinha um problema com a vizinhança. E esse problema era eu. Outra vez aquele gato. Era um problema bastante repetitivo. Todo dia que ela aparecia, eu aparecia. Obrigado. Estava ficando meio congelante ali dentro. Agora! Todos os dias eram assim. Essa era outra razão de Olga estar muito infeliz com o seu emprego. Ah, e ainda tinha mais uma razão. É que a Olga era... Bom, meio solitária. Sabe, ninguém conhece o príncipe encantado dirigindo o caminhão de sorvete. Ah, eu quero uma casquinha tripla mista com sorvete de amoro, de peixe e de tofu. É pra já. Aí, Olga. Você está um pouco mais gordinha, hein? Quando eu cheguei em casa, o Olga estava assistindo a TV. É. Ao vivo do Pier 16, onde a administradora do Museu Esmeralda Brubaker acaba de retornar de uma expedição emocionante. É isso mesmo? Com certeza. O nosso museu acaba de adquirir um bloco de gelo da plataforma que fica na parte leste da Groenlândia. Sabemos que ela contém os restos congelados de um homem primitivo. Um homem das cavernas preso num bloco de gelo? Podemos descongelá-lo no microondas? Isto é ciência, senhorita. Esperamos aprender mais a respeito da história ao descongelarmos o corpo. Vamos transportá-lo para o museu para iniciar o processo. Eu trouxe alguns picolés. Quero? Tombe, pode ficar com o que sobrou. O Paulito é a melhor parte. Você gosta de correr atrás deles, não gosta? Tá bom, você tem razão. Isso é podre até pra mim. Se a Olga ainda estiver por aqui, eu vou pegar um sorvete de verdade pra você e, quem sabe, outros nove pra mim. Tudo que a Olga pensava naquele dia era, quanto tempo ainda falta pra eu largar o trabalho e chegar no meu mísero apartamentozinho sozinha. Ah, está trancado. Ah, tem um botão na cabine do motorista que destrava isso. É aquele bem ali. E foi então que eu acidentalmente caí em cima do freio de mão. Opa! Pare, não se mova. Não tem ninguém na direção. Não! Pare! Socorro! Volte aqui com meu caminhão de sorvete! Socorro! Eu não tenho carteira de motorista! Eu não tenho nem carteira de gato! Talvez um desses pare essa coisa. Quem sabe este aqui? Aquele botão também não o fez parar. E eu não me dei conta na hora, mas aquele era o botão que desligava o congelador na parte de trás do caminhão. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Oh, não! Pare! Aqui está o manual do caminhão. Pará, 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 pará... Aqui está! Pise no freio! Eu estou salvo Teria sido menos perigoso dirigir para fora do pier Não bastava você roubar meu sorvete Agora rouba meu caminhão de sorvete Myra, você acha mesmo que tem um homem das cavernas congelado dentro desse bloco? Vai saber Tudo o que precisamos fazer é colocar isso aí dentro do caminhão refrigerado quando chegar Ih, olha ele aí Seu gatinho malvado, veio! E foi nessa hora que eu tive aquele pensamento muito estranho Eu comecei a sentir pena da Olga Comecei a sentir que não tinha sido muito legal com ela Isso mesmo É, eu às vezes sinto pena das pessoas Agora tome, vista sua fantasia Onde é que eu estava mesmo? Ah, é isso mesmo Acho que foi assim que aconteceu Tem certeza de que esse é o caminhão certo, Myra? É um caminhão de sorvete O museu deve estar economizando A Olga deve ter entrado no caminhão e saído dali dirigindo sem saber de duas coisas A primeira Havia um homem das cavernas congelado dentro do caminhão em cima da baunilha de cereja? O segundo Todo sorvete que estava no caminhão estava derretendo Isso mesmo, porque eu acidentalmente desliguei a refrigeração Eu fico feliz que esteja prestando atenção Então todo sorvete estava derretendo assim como o bloco de gelo Enquanto isso, no pierre Colocaram o meu homem das cavernas em um caminhão de sorvete? Você disse que era um caminhão refrigerado Aqui ele era um caminhão refrigerado Vou seguir aquele caminhão de sorvete e recuperar minha propriedade Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo Mas parecia que a Olga estava com problemas Por isso eu resolvi pegar uma carona e ver se poderia ajudá-la De qualquer forma, é melhor do que andar Pelo que vimos, depois ela precisava de ajuda Recentemente havia um cara rondando a vizinhança Um tipo meio sombrio Ele fez sinal pra ela parar Eu queria um sorvete Será que você tem troco pra vinte? Tenho quase certeza de que tenho Ai, me devolve Isso é meu Vem, agora é meu Ela gritou, mas ninguém ouviu Socorro Socorro Bom, quase ninguém Você não pode pecar meu dinheiro assim É mesmo? E quem vai me impedir? Me solte Eu devolvo o dinheiro, me desculpe Você veio me salvar E ali mesmo na rua O homem das cavernas olhou para Olga Ele não via uma mulher há, bom, alguns milhares de anos Portanto, para ele, ela era muito bonita E ela nunca havia visto um homem olhar para ela daquele jeito Então, para ela, ele também era muito bonito Até as crianças do bairro perceberam Você acha ela bonita? Aham, bonita, bonita Bonita Lá está ele É o meu homem das cavernas Todos perceberam que os dois estavam apaixonados Todos Exceto a moça do museu O homem das cavernas é propriedade do museu Ele tem que vir comigo Mas acabamos de nos conhecer Esses pombinhos precisavam de uma chance de ficar juntos Por sorte, eu estava por ali E por sorte, eu conheço o cheiro de sorvete Mesmo quando ele está derretendo Você não pode tirá-lo de mim Isso Ele tem que ir para o museu para ser estudado e exibido Com licença O que foi, gato? É melhor olhar ali atrás Quer que eu olhe atrás do caminhão? O que pode ter aqui Que possa interessar É a chance de vocês, crianças Fujam para longe dela e do museu Então eles correram dali Bom, ninguém sabe onde estão Mas eu aposto que estão muito felizes juntos Me tire daqui Não se preocupe Eu tiro você daí Eu diria em umas 600 colheradas E o que eu vou fazer quando chegar ao museu? Eu prometi uma exibição do homem das cavernas Se deixar os pombinhos em paz Eu ajudo você por um tempo E é por isso que precisamos fazer isso Topa? Tá bom Vamos trabalhar E por aqui Nossa nova exibição sobre a vida na Idade da Pedra Essas figuras representam um gato primitivo E um cachorro-dente de sabre Lembre-se, Odis Estamos só substituindo Até eles encontrarem outro homem das cavernas Tá bom Está na hora do almoço Eu espero que eles demorem a achar A comida daqui é ótima Problemas com o Peru Vai ser um prazer te receber pra jantar hoje, Liz E antes que eu me esqueça É muito importante que você não se atrase Eu vou chegar na hora Mas por que é tão importante que eu não me atrase? É falta de educação? Não, é só que se você se atrasar Acho que não vai ter o que comer Talvez não tenha mesmo chegado na hora Vou começar a cozinhar a qualquer momento O menu é peru assado Peru assado? É que eu ganhei um peru numa rifa Deve estar chegando já já Tenho direito às coxinhas E ao resto todo também Estarei aí Espero que o Garfield deixe o pescoço pra mim Ela quer que você deixe o pescoço pra ela O pescoço é a melhor parte Ela fica com o tornozelo Acho que meu peru chegou Como será que ele tocou a campainha? John Arbuckle Sou o Sr. Gizzard, seu especialista em aves Tenho um peru para o senhor Obrigado Espera, esse peru está vivo Sr. Gizzard, o peru Ele está vivo E daí? Bom, é que... Não, quer dizer... Eu não posso cozinhar, sim? Quer dizer que... Você ganhou um peru vivo Eu entreguei um peru vivo Se você não sabe o que fazer com ele Não é problema meu Peru para o jantar Vou comer peru no jantar Um delicioso peru assado Claro, você pode comer um pouco Pode ficar com outro tornozelo Oi, rapazes Vamos ter lasanha para o jantar Lasanha para o jantar? Vou comer lasanha no jantar Uma deliciosa lasanha cozida Lasanha? Mudança no cardápio? Se você quiser peru assado É mole mole, Garfield Só tem que colocar ele no forno Bom, pelo menos é fresco Parece que meu jantar está almoçando Sinto muito, Garfield Não tenho coragem de acabar com a vida daquele peru E nem você tem Detesto quando o John tem razão Graças a Deus não é sempre que isso acontece É hora da minha soneca O John tem razão sobre alguma coisa que é incrível Mas ele está certo Eu não conseguiria matar aquele peru Talvez eu tenha falado cedo demais Muito bem, senhor peru Eu detesto incomodá-lo Mas eu estava pensando Se o senhor não poderia fazer um favorzinho bem pequenininho para mim Bom, eu pensei que talvez você pudesse Deixa-me ver como eu posso falar educadamente Saia já da minha cama Um peru na minha cama Será que tem alguma coisa que eu goste menos do que um peru na minha cama? Claro que tem Um peru comendo minha refeição Ora, saia já daí Evapora! Acho que ele aprendeu a lição Acho que ele não vai me causar mais problemas Esse é o meu programa preferido O meu também Só que o que eu gosto mesmo é dos comerciais de burritos Sabe de uma coisa Um sanduíche quente de peru seria uma ótima pedida agora Vou colocar esse peru lá fora Se você vai cantar isso alto, amigão É melhor estar bem longe daqui Por exemplo, no peru O que foi que aconteceu? Muito bem, peru Você acaba de virar um pedido para a viagem Isso! Para onde ele? Foi! Espere! Eu estou vendo Não, não Eu peguei Eu peguei você, seu peru Eu peguei você pelo seu pescoço desmilingüido Eu quero emagrecê-la Saúde, John Não vai me dizer que é alérgico apenas também Esse peru vai nos levar à loucura Eu vou pegar ele e devolver para o Sr. Gizzard Isso é que eu quero ver Não pode ser tão difícil pegar um peru É difícil mesmo Acho que chegou a hora de deixar isso para um profissional Esperem que eu vou até o porão Felizmente, alguns de nós têm uma vasta coleção de fantasias guardadas São várias fantasias Fantasias de pirata Cowboy Fantasias de gato Quando eu vou precisar disso? Ah, a fantasia de peru Fora as manchas de purê de batatas e de molho Está perfeita Olá, amigo peru Por aqui, camarada Te peguei Não se preocupe, Garfield Eu vou devolver ao Sr. Gizzard Sr. Gizzard Queria devolver isso para o Sr. Você quase pegou Que vergonha Me desculpe Não é um peru É um gato fantasiado de peru Eu já volto Eu queria um peru, por favor Você teria um sem pelo? Dessa vez, estou com o peru certo Ele é muito fofinho Mas não podemos ficar com ele correndo pela casa Claro, pode me dar ele de volta Sei que o Sr. vai achar um bom lar para ele Ah, isso não é uma loja de animais Mas, quer dizer que o Sr. vai... É, o que fazemos aqui, amigo? Aí, quer que eu fique com esse também? Gorducho assim valeria uma grana Tá bom, tá bom Eu fico só com esse O que nós vamos fazer? Não podemos deixar o peru ser... Vou dar um jeito nisso Eu não me chamo Garfield O peru O gato Fique aí Eu tenho que afiar umas facas Fique tranquilo Vamos tirá-lo dessa esperlunca Respire fundo Saúde Agora vamos aos negócios Por que está espirrando? Você está doente? Diga que está Pode ser a clipe dos perus Pode ver que está toda a loja Espere, espere Leve esse peru de volta Mas o Sr. disse... Você o ganhou, é seu Mantenha esse peru longe da minha loja E agora? O que faremos? Eu tinha me preparado para jantar um peru Mas agora nós vamos jantar com um peru Olha, desde que o John disse que ia ter peru no jantar Eu estou super ansiosa Muito bem, pessoal O que todos estavam esperando Minha lasanha de espinafre especial Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Claro As crianças vão adorar E já que o peru veio jantar conosco Que tal levá-lo um cineminha? Gabul A Noitada do John John, acorde, John Acorde antes que dê um passo em falso E acabe mais achatado do que uma panqueca de restaurante Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, oi Vocês devem estar imaginando como o John se meteu nessa enrascada Eu posso explicar, mas tem que ser rápido Lá vai O John O John vinha tendo problemas para dormir ultimamente Ele tentou de tudo Tentou, inclusive, dormir em posições bem diferentes Comprou até um livro chamado Como Conseguir Dormir Tente beber um copo de leite morno após um banho quente Mas isso não funcionou Porque o John não conseguiu beber o banho quente Então ele tentou contar ovelhas Mas como não temos ovelhas Tivemos que improvisar Um Dois Três Isso também não funcionou Mas deixou o ódio exausto Finalmente Ele decidiu assistir a TV Você fica acordado a noite toda sem conseguir dormir Fica tão cansado durante o dia que adormece sobre seu mingau de aveia Todas as opções Então se consulte comigo, doutor Sonâmbulo Posso fazê-lo dormir a noite inteira através da hipnose Preciso tanto de uma noite inteira de sono que estou disposto a tentar até isso O John foi ver o doutor na manhã seguinte Mas pensou duas vezes antes O que é duas vezes mais do que ele normalmente pensa Eu não deveria ter vindo aqui, doutor Sonâmbulo Pessoas com inteligência superior não podem ser hipnotizadas Você não vai conseguir me... Quando eu tocar esta campainha Você acordará E até que eu a aperte novamente Você vai achar que é uma galinha É melhor fazê-lo parar antes que bote um ovo Fazê-lo dormir porque sou muito inteligente para ser hipnotizado Acho que você será uma ótima cobaia para o programa de computador Hipnotron Hipno... o quê? O programa Hipnotron foi esse negócio que o doutor Sonâmbulo inventou Para programar as pessoas com sugestões hipnóticas Acabo de inserir um código para o comportamento padrão que quero implantar nele Ele será programado corretamente Eu não percebi, mas eu acho que enquanto o doutor estava programando o John O ódio se distraiu com uma mosca John Arbuckle Você cairá no som profundo toda vez que ouvir este som Acredito que foi assim que tudo aconteceu O John foi acidentalmente programado para responder ao latido do ódio Só que não sabíamos disso naquele momento Agora vou fazer um teste fazendo ele dormir E para acordá-lo, basta tocar a campainha novamente Por isso acho que não vai funcionar comigo Aqui, gatinho Faça ele dormir com isso E só o acorde quando ele já tiver descansado bastante Deixa comigo E fique de olho nele De vez em quando, sabe? Pessoas sob hipnose podem andar dormindo E assim nós fomos para casa A Liz vai lá para casa Ela vai fazer uma palestra semana que vem na Associação de Veterinários E eu vou ajudá-la com o discurso Seu barbeiro de uma figa Acho que eu deveria ter percebido que havia alguma coisa errada Mas estava com a cabeça em outras coisas, como por exemplo, no almoço Eu só quero que você ouça o discurso que vou fazer Fico feliz em ajudar Essa é uma boa hora para se comer Não que alguma hora seja ruim para isso Meus companheiros veterinários É uma honra estar hoje diante de vocês Quando me pediram que Liz falasse John John Você está me ouvindo? Ouvindo cada palavra, Liz Tudo bem Quando me pediram que Liz falasse Eu me perguntei o que vocês Se você acha que meu discurso está tão chato Que te dá sono Vai logo tirar um cochilo, John Arbuckle Adeus Liz? Liz? Puxa, achei que ela queria que eu ouvisse o discurso dela Odd, você viu aonde a Liz foi? O John apagou três vezes durante o jantar e seis enquanto jogava videogame E nem sequer percebeu Finalmente chegou a hora de dormir Pode tentar esse negócio com a campainha, Garfield Mas não vai adiantar Eu não posso ser hipnotizado Por algum tempo apareceu que o John tinha razão Quieto, Odd Estou tentando fazer o John cair no sono Finalmente funcionou Não acorde Achamos que o problema havia acabado Mas estava apenas começando Nos sentamos ali para assistir a TV Crentes que o John estava pregado no sono E ele estava Mas alguma coisa nele decidiu ir dar uma volta Até a mais tarde, John John? Onde ele foi? Onde ele foi? Mais um passageiro sem dinheiro Que coisa Acerto John está dormindo Como o doutor havia prevenido Precisamos acordá-lo O problema era que o ônibus andava muito mais rápido do que a gente Seguimos o rastro de nosso amigo sonâmbulo até a pizzaria do Vito Ele deve ter saído pelos fundos Algum sinal dele, Odd Procure ajuda Vou tentar acordá-lo E foi assim que chegamos nessa situação aqui em cima O problema é que eu toquei essa campainha sem parar E nada dele acordar Tem que haver um jeito de acordá-lo Antes que ele dê um passo em falso Odd, pare de latir Odd, dê outro latido Então, como eu dizia Acho impossível alguém me hipnotizar e me fazer dormir Eu vou ficar simplesmente acordado na minha cama e... Socorro! Odd! Socorro! Odd, socorro! Alguém me ajude Socorro, Odd Essa doeu Como eu vim parar aqui? Ele não vai mais adormecer Eu já volto Já que estamos aqui, acho que vou criar um novo comando hipnótico para o John Sabem, meninos, eu tive uma boa noite de sono e me sinto ótimo Eu acho que a insônia é coisa do passado Ótimo Na verdade, eu estou me sentindo tão bem agora que eu não vou preparar mais nenhuma lasanha Garfield, eu vou dar uma caminhada Odd, dá um latido agora Preciso preparar uma lasanha Preciso preparar uma lasanha Hein? Preciso preparar uma lasanha Hein? Preciso preparar uma lasanha Preciso... Em apuros Olá, eu estava apenas sucumbindo ao meu passatempo Predileto Dormir O que me faz lembrar que recebemos muitas cartas perguntando quais são as dez coisas que eu mais gosto de fazer no mundo todo É boa que elas não aparecem em uma ordem especial Podem me passar a tela, por favor Número um Dormir Número dois Comer Número três Dormir e sonhar com comida Número quatro Este é consideravelmente complicado Comer Dormindo Número cinco Trocar o lado de dormir Número seis Mandar o Nermal para Abu Dhabi Toma Repare que eu não escrevi frágil no pacote Número sete, oito e nove são todos sobre comida O que nos leva ao número dez O número dez talvez seja o que eu mais gosto de fazer em todo o mundo E é impressionante, mas não tem nada a ver com comer ou dormir É observar os esquilos atormentarem o Wad Eu adoro isso Vou mostrar a vocês agora mesmo Olhem, isso vai ser a coisa que vocês mais vão gostar de fazer na vida Alerta vermelho, alerta vermelho Lá vem o cão Quince a cero! Opa! Ninguém por aqui! Opa! Opa! O que foi que eu disse? Isso é demais! Os esquilos! Pode sair agora! Os esquilos já foram! Você mereceu esse, Oswald. Em meu nome e em nome dos telespectadores, obrigado por nos proporcionar momentos de tanto prazer. Ódio, os esquilos. É impossível se cansar deles. Bom trabalho, pessoal! Esse deve ser o cão mais imbecil da história dos cães imbecis. Aquele cão tem o cérebro do tamanho de uma noz. Está mais para uma castanha! E agora, mostaremos a vocês algo que, com certeza absoluta, nunca viram antes. Eu já vi isso. As melhores do dia. Hoje, na Suécia, um homem estabeleceu um novo recorde de mordida de falcão ao conseguir abocanhar um. Em segundo lugar, ficaram todas as outras pessoas ao redor do mundo. Ah, que chate esse. 637 canais e nada pra assistir. Ah, se ao menos aquilo que eu mais gosto no mundo estivesse acontecendo. Conheço esse latido. É o Wad caçando esquilos e fazendo papel de bobo, como sempre. Isso, isso. Rápido, pessoal! Vamos por trás! É hora do Wad! E aí? É hora do Wad! 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 O que é isso? 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 Ah, tá bom. O que é isso? Não tá bem, irmãos. Atrás dele. Me deixem. O que é que é isso? Um pote de almôndegas. Pare! 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 Parece que meu programa favorito foi cancelado. Nada de ódio perseguindo esquilos. Mas quando a notícia é ruim, a melhor coisa é colocar um sorriso no rosto. Se não quiser fazer, sempre haverá alguém pra fazer por você. Mundo Submarino O que é isso? Sinto o cheiro de algo maravilhoso. Sinto o cheiro de algo assado e maravilhoso. John está assando tortas. Não, pão. Não, bolo. Não, tortas. Pão e bolo e tortas. Não, não. Quem sabe são muffins. Muffins, tortas, pãezinhos ou talvez biscoitos. Eu estou assando bolas de massa, Garfield. Quem sabe um folhado, talvez de ameixa, talvez... Bolas de massa? Hoje vamos pescar na pequena enseada. Bolas de massa são ótimas iscas pro peixe gato. Bolas de massa. Mas que crueldade com um pobre peixinho. E aí, Cauzinho, vai pescar com o John? Hein? Não, não. Ninguém vai me fazer entrar naquele bote avariado. Só se eu quiser passar mal. Eu sei. Não, não. Eu não quero nem saber da linda paisagem. A única paisagem que me interessa aqui é esta aqui. Se estiver procurando comida, Garfield, já empacotei tudo pra levarmos na viagem de pesca. Ah, pesca. O melhor esporte do mundo. Eu adoro. Ah, pesca. O melhor esporte do mundo. Eu não tô nem aí pros peixes, mas eu toco qualquer coisa pelo almoço. Puxa, a água tá tão calma aqui na enseada. Sabe, pessoal, pegar o peixe não é a parte mais importante. O que realmente importa é a paz e a serenidade. É simplesmente ficar aqui na natureza. Os pescadores sempre dizem isso quando estão pescando há três horas e nem ao menos pegaram uma sardinha. Eu não tô nem aí se eu não pescar nada. Olha, não é importante pra mim se eu não conseguir pescar... Ah, ah, é o peixe! Eu peguei o peixe! Ah, peguei o peixe com o meu anzol! Eu peguei! O John pegou! O John pegou! Não esqueçam de avisar a mídia. Olha o meu peixe aí! Que beleza! Esse é um aperitivo. Que legal! Eu sabia que as minhas bolas de massa eram a isca perfeita. Vou colocar uma maior ainda pra pegar um peixe gigantesco! Ai, olha... Não, né? Ah, me deixe em paz. Eu estava sonhando com o Penny ao molho Alfredo. Eu não estou nem aí se você está com sede. Olha, estamos cercados de água. Por que não bebe um pouco? Mamãe disse que eu preciso encontrar comida. Preciso encontrar comida. Ah-oh. Ai, essa foi por pouco. O Chomper quase me descobriu. Agora, o que eu estava fazendo mesmo? Ah, tá, tá. Procurando jantar. Ei, achei alguma coisa. Eca, uma bola de massa. Nenhum peixe em sã consciência morderia uma coisa horrorosa dessas. Uma minhoca. Comida preferida da mamãe. A mamãe vai ficar tão feliz com essa minhoca. Mamãe, mamãe. Olha o que eu trouxe pra você. Junior, você não pode ficar com um cão aqui. Um cão? Que engraçado. Achei que fosse uma minhoca. O que tem de errado com ele, mamãe? Ele é um cachorro, Junior. Precisa de ar. Ué, mas onde é que ele vai conseguir ar por aqui? Oi, mãe. Oi, Junior. Ei, eu conheço esse cachorro. Ele precisa de ar. Com certeza. Ei, Bernie. Bernie Paiacu. Aquele cãozinho acabou de salvar a minha vida. Precisamos salvar a vida dele. Você está cheio de ar. Pode deixar, Red. Vou dar a ele uma das minhas lindas bolhas. Onde está, Rod? Pode. Que engraçado. Estamos no meio da enseada e nem sinal dele. Acho que ele deve ter caído do barco. Caído do barco? Pode. Senhoras e senhores, estou prestes a fazer minha ação heróica do ano. Rod? Rod, onde você está? É um caso perdido. Ele não conseguiria respirar lá embaixo. Mais uma vez, obrigado por me colocar na água. Tem um gato laranja ficando sem ar ali. Ele é seu amigo, cão. Vamos! Oi, Rod. Ah, até que esse lugar aqui é bem legal. Seu amigo cão me salvou a vida. Querem dar uma volta e conhecer o fundo da enseada? Ah, é claro que sim. Gostamos muito daqui debaixo. É úmido, mas é o nosso lar. Só que parece a hora do rush. Essa é a via submarina principal. E aquele é o nosso guarda de trânsito. É mesmo? Mas ele multa alguém? Ah, só quando pega alguém nadando acima do limite de velocidade. Este é um desses novos restaurantes fast food da moda. Eles até servem comida para a viagem. Servem algo de bom para se comer? Eu estou faminto. Você quer uma minhoca para a viagem? Ah, sabe que minha fome não é tanta. Isso me lembra uma coisa. Prometi achar uma minhoca para a mamãe. Vejo vocês mais tarde. Os cavalos marinhos estão na linha de partida. A pista parece rápida, mas um pouco úmida. Isso aqui está parecendo um tipo de corrida. Isso mesmo. E pelo visto, a corrida já vai começar. E lá vão eles. E Biscuit arranca na frente, seguido por Ponyboy com o pequenruxo e o filho na trinca. Tolito-lito-lá, eu quero é papá. Tolito-lito-lá. Ai, é o Tio Pessoa. Apontou na linha de chegada Ponyboy e Sibisqueen. Ponyboy e Sibisqueen. E o vencedor é Sibisqueen. Tocorro, é o Tio Pessoa. Olha, aquele é meu irmão. É o Tio Pessoa. Precisamos fazer alguma coisa. Perfeito. Viste comigo. Acho que sei o que fazer. Eu acho que virei comida de peixe. Aqui, camarada. Tome uma bola de massa. Ah! O que? Peguei o Tio Pessoa. Ah! Ai, que legal! Muito bom! O Chalper está saindo da enceada em direção ao mar. Você nos salvou outra vez! Como é que nós podemos agradecer? Bom, o ar está ficando rarefeito por aqui, então, se não se importam... É claro! Honey! Ao seu disposto! Subindo! Garfield, pode? Eles devem ter sido jogados para fora do barco junto com a maioria das minhas coisas. Ah, não! Não! Eles eram amigos tão maravilhosos, tão adoráveis, tão espertinhos. Não tentem me alegrar, Garfield e Oddy. Estou sentindo saudades do Garfield e do Oddy. Três, dois, um... Garfield! Oddy! Vocês estão vivos! Estão vivos! Não se você continuar a nos apertar. Então vamos comemorar. Vou fazer o almoço. O problema é que não temos almoço. Estamos presos aqui até alguém aparecer e nos salvar. Presos aqui? Sem ter o que comer? Enquanto isso, querem bola de massa? Ah, não. Obrigado. Eu vi o que isso faz com os peixes. Não se preocupem. Logo vai aparecer alguém. Lamento só termos para comer essas... bolas de massa. Tá bom. Sinto muito mesmo. Pode me passar a mostarda, Oddy. Laranja e preto. Olha só. Essa cama tá super. E aí, pessoal, olha isso. A porta aqui tá cheia de bolas. Que belíssima. Ah, minha nossa. Já chega dessa brincadeira sem graça. Tem alguma coisa que não me agrada muito no Halloween. Talvez seja esse negócio de dar balas deliciosas para estranhos... ao invés de comê-las. Travessura ou costutura? Aqui está. Uma pra você... Uma pra você... E uma pra você. E aqui está. Uma pra mim. Outra pra mim. E outra pra mim. Uh, essa de menta. Agora vê se não vai comer todas as balas, hein, Garfield. Deixa pras crianças. Ei, a tigela tá vazia. As balas acabaram. Nossa, nem imagino onde foram parar. Ah, eu acho melhor eu ir comprar mais. Opa. Primeiro jantar. Depois você sai pra comprar mais. Mais crianças. Garfield, atenda a porta. Travessura ou costutura? O seu pé leva uma dura. Sinto muito. As balas acabaram. Voltem no ano que vem. Oh, Garfield. Isso é maldade. Abra a porta e dê alguma coisa que não faça falta. Toma. Não precisamos mais disso. Garfield, você não pode dar o ódio. Olha, as únicas balas que temos agora são esses caramelos que você não comeu no último Halloween. Não toque em nenhum. Nem se preocupe. Há coisas neste mundo que nem eu como. Bala velha é um exemplo disso. Ah, esta noite é a noite de comer gostosuras de graça. Eu só preciso de uma fantasia. Deixa eu ver a... Ah, onde? Você acha que eu devo me fantasiar de quê? Além de gato com excesso de peso. Quanto mais amedrontadora a fantasia, mais gostosuras a gente ganha. Agora vamos ver o que eu posso vestir para ficar realmente amedrontador. Falo ao vivo do zoológico onde os visitantes estão se juntando para ver o ser mais amedrontador que jamais viveu aqui. Amedrontador? Ele é o gato Osila, um raro descendente do tigre-dente-de-sabre pré-histórico. Todos parecem estar com muito medo dele. Significa que as pessoas vão dar a ele muitas e muitas balas. O John não vai se importar se eu usar a tinta dele para me pintar um pouquinho. Mesmo porque não vai saber. Onde será que está aquele leão marinho de brinquedo que o John ganhou no ano passado naquelas brincadeiras de carnaval? Bom, se incomoda de me emprestar isso? É claro que não. Você é um brinquedo. Agora eu preciso dar aquele ar de gatozila. Não, não está nada bom. Se for para eu ficar com cara de muito mal, eu teria que pensar em algo que me faça parecer realmente hostil. Eu sinto muito, gatinho. Não temos mais peperoni para colocar na sua pizza. Que tal algumas passinhas? Não, algo mais hostil do que isso. Vamos, Gap! Vamos fazer uns exercícios aeróbicos e depois vamos comer só alface por um mês. Não, ainda não. Precisa ser algo que me deixe realmente hostil. Oi, Garfield. É isso mesmo, eu sou o Nerman. Eu estou me mudando para cá e eu vou dormir na sua cama. Eu consegui! Agora, vamos às gostosuras. Vamos assistir às notícias. Antes de irmos, vamos dar uma última olhada no gatozila. Não podemos chegar muito perto dessa fera perigosa, porque... Cadê a fera perigosa? Cadê o gatozila? Ah, ele sumiu. O gatozila escapou. É melhor trocarmos as portas. Não estamos longe do zoológico. Tomara que tenha bala de amidoí. 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 Ah, que coisa horrível. Aquela fera está assulta. Talvez seja melhor mandar as crianças saírem da rua. Virou um noticiário de ser um... Ah, que beleza. Nenhuma bala de amidoim. Isso mesmo. O gatozila. Ele está nessa rua. Ah, mande ajuda logo. Ah, gatozila. Outro susto dos bons. Mas nada de bala de amidoim. Claro que eu reconheci. Era o gatozila. Bem aqui na minha rua. O que é com esse pessoal? Eles não sabem que todo mundo gosta de bala de amidoim? Era o gatozila. Eu tenho certeza. Eu estava assistindo a noticiário sobre a fuga dele lá do zoológico. Vamos ver. Vinte e três casas. Vinte e três tigelas de balas. Total de balas de amidoim. Zero. Talvez eu tenha mais sorte nas próximas vinte e três casas. Gosta ele! Você está cercado. Ele está tentando escapar atrás dele. Ele está tentando escapar atrás dele. Ele está tentando escapar atrás dele. Põe a luz sobre ele. Eu devo avisar a sociedade para o tetrógeno dos animais. Esconderijo. Esconderijo. Quase lá. Quase lá. Acabamos de saber que o gatozila foi visto na zona oeste da cidade. Ele é extremamente perigoso e todos estão sendo avisados para tomarem cuidado com ele. Ela tem toda a razão É o Gatozila Alô, polícia, aqui é Joe Narbuckle O Gatozila está ali, na porta da minha casa, rápido Peguei Peguei Agora você não me escapa Eu sou um gato Tirem as mãos de mim Bom trabalho, vamos levá-lo agora Vocês estão enganados Eu não sou o Gatozila, eu moro ali Aquele lá, aquele é o Gatozila, estão vendo ali Ali ele está entrando na nossa casa Essa foi por pouco Imagine o terror e o perigo do Gatozila entrar na nossa casa Deixe-me sair daqui Eu quero um advogado Eu quero um advogado chamado Murray Eu não sou o Gatozila Ele está na minha casa pronto pra mastigar aquele gãozinho E o cara que prepara a minha lasanha Eu tenho que dar fora daqui Dá pra sair por cima Talvez eu consiga escalar e sair daqui Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu não consigo Talvez eu consiga entortar as grades Eu desisto Eu não sou um super-herói Eu não sou um fortão Eu sou apenas um gato flácido e fora de forma Peraí Eu sou um gato flácido e fora de forma Alguém aí? Eu não deveria estar aqui Alô? Você não tinha que estar aí Você não é o Gatozila Você é um gato flácido e fora de forma Você percebeu? Cadê o Gatozila? Eu sei onde está o Gatozila Eu tenho que chegar em casa Antes dele brincar de travessura gostosura Com o ódio de ól fazendo o papel das gostosuras É uma fruta, ódio? Puxa vida, você está com fome Vou pegar uns salgadinhos Ué, cadê o interruptor? Por que o interruptor está cheio de pelos? É um gatozila? John Odie O gatozila está aqui em casa Ah, você já viu, né? Ah! Talvez a gente possa dar alguma coisa pra ele comer. Como o carro do John ou algo assim. Espera aí, já sei. Já sei. Rápido, Od, abra esses caramelos agora. Aqui, amigão. Travessuras ou gostosuras? Não está conseguindo engolir, amigão. Acho que não vai poder morder ninguém por muito tempo. Ele está aí, é o Gatuzila. Tenha muito cuidado com ele. Deve estar feliz por ter ele de volta. É, claro que estamos. Opa, é hora de comer. Oba, quando eu estou por perto, é sempre hora de comer. O Gatuzila tem muito apetite. A cada refeição ele come dez bifes, dez latas de salmão, um ou dois rosbives, uma dúzia de lasanhas e para a sobremesa, vocês vão achar estranho. Mas o que ele mais gosta é de bala de amendoim. Ah, que maravilha. Bala de amendoim. Ah, o que está esperando? É hora de comer. Você importa de jantar comigo, Dentinho? Seja gentil com o Nermal. Também não está conseguindo dormir. Não se preocupe, eu cuido disso. Garfield, eu estou tentando limpar. Eu estou tentando dormir. Vou passar o aspirador mais tarde. Agora eu vou lavar a roupa. Nada consegue me irritar mais do que o barulho do aspirador de pó. Olá, Garfield! Acabo de lembrar uma coisa. Tão fácil da faxina da primavera lá em casa, então eu pensei em passar o dia com você aqui. Não está feliz em me ver? Nemo, estou tão feliz em ver você que vou estender o tapete vermelho. Estender o tapete vermelho é mesmo para mim? Garfield, é assim que estendem o tapete vermelho para dar boas-vindas? Não, é assim que estendemos o tapete vermelho para nos livrarmos de alguém. Hasta la vista, baby! Pensei que não fosse parar mais. É melhor eu lavar logo o cobertor do Garfield. Puk, você fica aqui. Qual será o melhor alvejante para manchas de lasanha? Isso não foi nada gentil, Garfield. Essa foi minha ideia, né, Armal? Você não sabe fazer uma pessoa se sentir bem-vinda. Vocês deveriam ter um lugar na sua casa para visitas como eu. Nós temos. O lugar perfeito. Sabe de uma coisa, Garfield? Eu estou começando a achar que eu não sou bem-vindo aqui. Não brinco. Por que será? Ele vai se arrepender. Um dia desses, Garfield, vai ser gentil comigo. Acho que esse dia é hoje. Essa é a hora da minha pré-soneca da tarde. Essa é a soneca que eu tiro para me preparar para a soneca da tarde. Acabei de lavar o seu cobertor, Garfield. Mas agora ele não vai mais ter cheiro de lasanha. Tudo bem. Acho que eu vou ter que deixar cair mais lasanha nele. Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguém aqui. Puk, Puk, Puk. O Puk! Não, ele vai aparecer. Afinal, eu posso viver sem ele por alguns minutos. Claro que não. Puk, Puk, onde está você? Puk, Puk, você está aqui? Puk, você está aqui. Puk, 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 Puk. Puk, você está aqui. Então foi isso que aconteceu com o meu sanduíche de carne? Não. Eu estou desde as seis da manhã fazendo faxina. Mas já acabei, Liz. A casa está completamente limpa. E eu... O Puk! Mas eu... Eu já te ligo, Liz. Puk, aí é de onde quer que você esteja. Onde está ele, Sr. John? Confesse. O que você está procurando, então? Ah, eu já sei. É o Puk. Me entreguei ele, se sabe o que é melhor para você. Tirei o Puk da sua cama para poder lavar o cobertor. E eu o coloquei bem aqui na... Que engraçado. Eu o coloquei bem ali. Eu estou esperando. Ah, sabe o que deve ter acontecido? Eu devo ter jogado na caixa do que vai para o lixo sem querer. Seu boçal! Eu não vejo lugar nenhum por aqui. Só que depois eu joguei tudo o que estava aí na lixeira lá fora. Não se preocupe, Puk. Vou salvar você, Puk. Onde está você, Puk? O Puk não está por aqui. Garfield, eu sinto muito se joguei o Puk fora sem querer. Mas eu lamento, não há nada que eu possa fazer agora. Não posso acreditar que nunca mais vou ver, meu pequeno Puk. Nunca mais verei seu rosto sorridente. Nunca mais ouvirei sua voz amiga. Está tudo bem. Ele não fala muito mesmo. Mas ele era meu amigo. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Quem poderia ser tão podre a ponto de levar meu amado Puk? Você não fez isso? Eu fiz, sim. Eu achei ele no lixo. Bem onde você me atirou. Isso exige diplomacia. Exige uma abordagem inteligente e persuasiva. Me devolva o Puk. Eu vou mandar você para Abu Dhabi numa caixa. Consegui de bilhete. Torça, dobre, mutile. Encoste uma pata e engarfield. E nunca mais verá o Puk outra vez. Você poderá reavê-lo sob uma condição. Vai ter que ser gentil comigo. Gentil como? Gentil de verdade. Não dava para ser só meio gentil? Se for gentil de verdade pelo resto do dia, eu digo onde escondi o Puk. Olhar de aversão. Você venceu. Gentil de verdade. Boca aqui. Ser gentil com o Nermal. Isso não é natural. Preciso de um biscoito. Ou dois. Ou trinta e sete. Cão de caça. Põe esse seu nariz para funcionar e encontre seja lá quem foi que comeu todos os biscoitos. Não fui eu. O que eu vou fazer? O Nermal está na minha cama com o estômago cheio dos meus biscoitos. Deixe-me dizer o que eu vou fazer. Garfield, por favor, não me lance no espaço. É bom demais para ele. Garfield, por favor, não deixe os tubarões me comerem. Não, muito suave. Ainda faria os tubarões ficarem doentes. Deixa eu pensar. Garfield, por favor, não me faça assistir a esses jogos de golfe. É isso. Você não está sendo gentil comigo. Nunca mais na vida fazer o Puk. Puk, eu vou dizer o que eu vou fazer com o Nermal, Od. Absolutamente nada. Engraçado, Garfield, por mais incrível que pareça, acho que eu estou ficando ainda mais bonitinho. Não concorda? Concordo, Nermal. Modesta parte, eu sou o mais lindo gatinho desse mundo. Não concorda? Eu concordo, Nermal. Não, eu quero ouvir você dizer. Diga, concordo, Nermal. Você é o mais lindo gatinho desse mundo de Deus. Concordo, Nermal. Você é o mais lindo. Com licença. Só um minutinho. Concordo, Nermal. Com certeza, você é o mais lindo gatinho de todo o país. Do mundo. Como isso é isso? Do mundo. Do mundo. Tanto faz. Obrigado, Garfield. Ah, o John vai servir a lasanha quando acabar de fazer a faxina na casa pela segunda vez. Seria legal se você me deixasse ficar com seus pedaços. Miau. Chega. Não aguento mais isso. Eu não queria fazer isso. Nem mesmo com o Nermal, mas é preciso. Estou mandando um e-mail. Estou convidando as primas do John, Drusilla e Minerva para virem nos visitar. Ah, quem será agora? Eu acabo de limpar a casa pela segunda vez. Drusilla! Minerva! Oi, Tio John. Viemos fazer uma visita. Ah, veja, que gatinho bonitinho. Olá, gatinho. Ele é tão lindo, muito lindo. Ele não é lindo. É o gatinho mais lindo que eu já vi. Com certeza. Ele poderia ser ainda mais lindo. Trouxemos nosso kit de maquiagem. Ah, me deixem sair. Volta aqui, gatinho. Volta aqui. Garfield, precisa me salvar delas. Sinto muito, lindinho. Você está sozinho nessa. Mas você prometeu ser gentil comigo. Eu estou sendo gentil com você. Elas é que não estão sendo gentis. Ele precisa de uma pastagem com shampoo, um delineador, limpar as orelhas, lavar o pelo, ondular o rabo, vamos comer carinho, o cabelo, o papo. Olha, eu até poderia ajudá-lo, mas eu não tenho sido o mesmo desde que o Puck desapareceu. Ele está na água e oca nos fundos do quintal. E poderíamos tingi-lo de pobreza. Você está aí, meu amigão. Só vou ajudar o Nermal depois que eu e Puck matarmos a saudade. Não se preocupe. Viu só, Rod? Consegui recuperar o Puck. Nunca mais vou precisar ser gentil com o Nermal. Tudo funcionou perfeitamente. Lá está outro gatinho! Não! Por favor, me soltem, por favor! Socorro! Por favor, Puck, me salve! E então, Liz, como é que foi a sua viagem com a Heather para o Egito? Foi ótima! Nós nos divertimos muito! Tirei algumas fotos na viagem. Mas pra que tudo isso? Já está cheio de fotos na internet. Garfield, você sabia que no Egito antigo os gatos eram adorados como se fossem deuses? Alguns deles foram embalsamados e enterrados com seus donos nos sarcófagos. Acha mesmo que isso é sinal de adoração? Ah, John, eu trouxe uma lembrancinha do Cairo pra você. O senhor que me vendeu isso no mercado disse que é um artefato muito antigo. Ah, mas é claro que é falso. Que legal! Muito obrigado, Liz! Que bacana! O cara ficou animado por causa de um espelho velho. Por que não usa essa emoção na nossa alimentação? Especialmente na minha. O Garfield tem razão. É melhor servir o jantar. Posso ajudar? Que tal brincarmos de esconde-esconde? Que tal você se esconder e ninguém procurar? Um, dois, três, quatro... Quem sabe eu brinque disso quando ela tiver uns oito anos. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quatorze... Pode! Pode! Volte aqui! Dois, sete, treze, quatorze, quatorze... Oitenta e dois, oitenta e três... Noventa e nove e cem! Garfield? Pode! Eu vou achar vocês! Agora, onde eles se esconderam? Como se já não tivéssemos problemas demais. Acho que não estamos mais no câncer, Zod. Ou em qualquer outro lugar. Dá pra ter cuidado com essas coisas. Gosto do meu pelo como está, cobrindo um corpo com vida. Nós somos seus humildes servos, mestre. Por aqui, Vossa Excelência. Ah, assim está bem melhor. Chacal malvado! Sou Nefertinha. Sou uma sacerdotisa da deusa Gatera. Tá bom, se você quer assim. Mais uvas, por favor. Poderia descascá-las? Como desejar, grande líder. Você fez... Há muitos, muitos anos, os gatos não eram simplesmente adorados pelos egípcios. Os gatos dominavam tudo. Os homens eram meros escravos que construíam monumentos e pirâmides para nós. Mais um dia, há milhares de anos, os homens ousaram se rebelar contra nós. Derrotados, fomos banidos para a outra dimensão, através de um espelho mágico. Pode ir para o final. Eu nunca gostei de programas educativos. De acordo com uma antiga profecia, um gato laranja e seu chacal de estimação vão aparecer um dia. Chacal? Ah, você quer dizer o ódio, não é? Mas esse aí sou eu! O gato laranja se tornará nosso novo faraó e vamos adorá-lo por dois mil anos. Você quer me adorar e me alimentar? Quem sou eu para negar essa adoração do meu público? Você terá tudo aquilo que desejar, assim que acabar a cerimônia de coroação. Ótimo! Será que podemos acabar em tempo para o almoço? Minha cansa! Minha cansa! Ei, não aperta tanto! Quer que eu pare de respirar, é? Não. Isso só vai acontecer daqui a pouco. Saudações, seu novo faraó! 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 Nossa, aqui tem uva suficiente para durar uma vida inteira. Mas comigo vai durar uma hora. No sarcófago, sua vida só vai durar mesmo uma hora. Você não me disse nada sobre me colocar dentro de uma cabine telefônica super decorada? Mas como? Eu devo ter me esquecido. Veja, nosso antigo faraó estava ficando um pouco... O que é isso? Obrigado por me convidar para ser faraó, mas acabo de me lembrar de um compromisso que me pede de interromper minha vida nesse momento. Se precisar de mim, estarei ali dentro. Saudações, seu novo faraó! Saudações, seu novo faraó! Que iremos adorar durante os próximos dois mil anos. Pelo menos poderia ter me dado as uvas. Obrigado. Eu acho. Quieto! É proibido falar no sarcófago. Eu sinto muito. Está escuro aqui e não deu pra ler o aviso. O dia do novo faraó será o dia de nossa libertação e ascendência. Você está chacoalhando o templo com o seu ronco. Eu acho que eu me esqueci de avisar que meu sono é bem barulhento. As pessoas de outros estados às vezes me ligam pra reclamar do barulho. Não ouvimos o que eu disse? Fiquem quietos. Pronto. Ficou bem melhor em você. Por que você... Guarda! Não deixem ele escapar. Aperte os cintos, Nefertinha. Esta vai ser uma corrida cheia de subavancos. Por aqui, Oji. Peguem-nos! Aperte os cintos. Por aqui. Lá, está a saída, Odd. Rápido. Odd, como foi que abriu isso? Tente lembrar. Use o seu cérebro. Então, a profecia estava certa. No dia em que coroamos nosso novo faroló, ficamos realmente livres. Eu vou juntar as minhas tropas. Nós vamos atravessar o portão mágico e começar uma guerra que irá escravizar todos os humanos e colocar o mundo aos nossos pés. Mas como assim? Nós já temos o mundo aos nossos pés. O que quer dizer com isso? Os gatos modernos dominam os humanos há tempos. Eles nos alimentam, nos dão carinho, nos compram brinquedinhos irritantes, nos deixam dormir onde nós quisermos o dia inteiro. Aí, queremos dormir o dia todo. E fomos tão sutis e inteligentes que até agora eles não perceberam que eles é que são os nossos escravos. Você quer estragar tudo? E ainda por cima servem lasanha quentinha? Esperem. Se isso é verdade, me leve até seu mundo para que eu possa ver com meus próprios olhos. Por aqui, Vossa Alteza. Mas eu tiraria essa roupa egípcia se fosse você. É pra não ficar chamando muito a atenção. Funcionou. Estou livre. Estou livre. John, onde conseguiu essa gata tão bonita? Nunca vi na minha vida. Talvez ela seja de algum dos vizinhos. Ela não tem identificação e também não tem coleira. Tire suas mãos de mim, desprezível mortal. Ah, que gatinha bonitinha. Posso segurá-la? Claro. Eu posso ficar com ela, Tia Liz. Eu posso, posso. Eu sempre quis uma gatinha. Olha, se ninguém vier procurar por ela, claro, por que não? Suma sacerdotisa, é você que está aí. Não faz sentido desperdiçá-las. E só pra garantir, não seria nada bom que a humanidade fosse dominada. Vamos ser muito amigas. Vou chamá-la de Fofuxinha. Ah, Fofuxinha. É, vamos arrumar pra você uma caixa de areia só sua. E também vamos dar uma... Não, não. Eu preciso dominar o mundo. Eu preciso. É? A vida tem dessas coisas. Um dia somos a suma sacerdotisa do planeta. No outro, a Fofuxinha. É, eu preciso. Legenda Adriana Zanotto